O Danilson, a sua transferência para aquele time meia-boca que você escolheu errado, porque eu sei muito burro, você tinha que ter ido para o Barcelona, para o Real Madrid, você foi para o Betis. Mas se você não vai, o São Paulo, o Morumbi estava caindo. Você salvou o Morumbi. E eu gosto muito do Morumbi e tal, o time dos meus filhos, o que é o negócio todo. Mas hoje eu fiquei com raiva do Morumbi. O melhor em campo hoje não foi o Hernanes, foi a torcida do São Paulo. Eu estou há 47 anos chegando numa emissora de rádio, às 9 da manhã, 10 para as 9 e tal. Pela primeira vez em 47 anos, hoje eu cheguei atrasado na Rádio Bandeirantes. Três minutos, o programa começou sem mim. Por quê? Porque a torcida do São Paulo simplesmente parou a região do Morumbi. Oscar Americano, Avenida Morumbi, parou tudo. Essa torcida está corintianamente entusiasmada. Não, mas você estava indo bem. Você estava indo bem no comentário. O torcedor do São Paulo em casa estava pensando, legal, aí você dá uma de... Você não quer comparar a emoção São Paulina com a emoção corintiana, né? De Usain Bolt, de Usain Bolt, que caiu na final. O Domingos, você lembra do Domingos? O Domingos. O Domingos. Mas nesse momento... Mas nesse momento, sem álcool, esse aí... É, não, esse... É, esse aí, pelo amor de Deus, a dose alcoólica é gigante. Nesse momento, a torcida, a torcida, ela precisa ter esse comportamento. Em acreditar. Ela está maravilhosa. Está maravilhosa. Houve um momento da torcida do Palmeiras que foi dessa forma também. Num período difícil que o Palmeiras passou, a torcida abraçou... 2006, 2015. Não foi, Veloso? A torcida abraçou o time de um jeito, cara, que eu falei, pô, lindo. E a torcida do São Paulo, o que fez hoje, pô, 57 mil pessoas no Morumbi. 11 horas da manhã, dia dos pais e tudo mais. Um beijo a todos os pais do Brasil, aproveitando a oportunidade. É assim que o time vai sair dessa situação. O Veloso falou aqui sobre regularidade. São Paulo teve dois momentos... Uma oportunidade recente de ter saído dessa situação, que foi o jogo contra o Curitiba e o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Curitiba em casa, o São Paulo tinha que ter atropelado. Porque já vinha de uma vitória contra o Botafogo, uma vitória convincente, né? Porque venceu o Botafogo saindo atrás e foi heróica. E aí você vai pro Morumbi contra o Curitiba e você fala assim, puxa, é agora. O São Paulo vai e perde. Agora.